E aí, voltamos com mais gameplay de Chained Echoes. Galera, é o seguinte, vamos, antes de ir pra Cortara, pras montanhas, vamos tentar matar o Yaki. Ele é forte pra cacete, mas a gente tem que tentar matar ele, galera. Vamos lá. Aí, esse, ele vai ser o segundo, a gente já matou o sapinho. Ah, ele deu miss! Opa! Poison Shot. Vamos lá. Vou buffar todo mundo. Vou usar debuff nele. Do Mecha. Ele é bem forte, mano. Ele é mais forte que o sapinho. O segredo aqui é não deixar o nosso Overdrive chegar na metade do verde. Se chegar na metade do verde, ele vai matar a gente. Ele vai ficar dando Stomp, 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 Stomp. Toda hora, toda hora, toda hora. E a gente vai morrer. Não pode deixar chegar na metade do verde, senão a gente morre, já era. Vou dar o máximo de porrada possível nele. Cross Lash. Recall Training vai ajudar a gente a não perder DP. Vamos curar todo mundo. Que bom que a gente já tá nível alto, né? Olha isso, de novo. Ele é muito forte, cara. Meu Deus do céu. Bota uma armadilha aqui. A gente ataca quando pode, galera. Ataca quando pode. Não é pra atacar toda hora. Se atacar toda hora, ele mata você. Deixa eu curar todo mundo. Pronto. Manter todo mundo vivo. Nossa senhora, cara. É muito forte, cara. É muito forte, cara. Pronto. Vamos sair da barrinha aqui, senão a gente tá ferrado, cara. Vamos lá. Recall Training. Vamos usar Recall Training, vai. Nossa senhora, olha o dano, cara. Eu vou ter que curar todo mundo, cara. O dano dele é simplesmente insano de alto aqui. Vamos lá. Pandemic. Vamos ter que usar as... Vamos usar a defesa? Pra gente não morrer? Ai. Ele resolveu bater nele. Beleza. Pensei que ele fosse matar alguém. Vamos lá. Vamos roubar ele. Pode ser que venha o chifre dele. Oh, venha o chifre. Power Shot. Vai diminuir a parada ali. Armor Break. Tomara que ele não mate ninguém. Eu vou ficar muito triste se ele matar alguém. Nossa senhora, cara. Ele deu Hit Kill, cara. Hit Kill, cara. Ressuscita o nosso personagem aqui. Restaura TP. Eu devia estar curando os personagens, não restaurando o TP. Se ele usar o Stomp, morre três. Ah, ele usou o Run. Nossa, de novo. Ele matou o cara de novo. Vamos usar a Poetic pra diminuir as coisas aqui, que a gente vai morrer. Revive o cara. O Healer não pode morrer, galera. O Victor é o único que não pode morrer. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Ele matou... Ele viciou. Ai, cara. Ele vai matar o mesmo cara toda hora. Ele tá toda hora batendo no mesmo inimigo. Toda hora o mesmo inimigo, cara. Vamos lá. Ah, não vou conseguir curar, cara. Ah, sacanagem. Vamos usar o Ultra Move aqui. Talvez a gente consiga sobreviver mais tempo com o Regênio de Vida. Sacanagem, cara. Vamos curar agora. Ah, bateu no... Boa, recupera... Nossa. Pensei que eu fosse morrer, cara. Envenena ele, Robin. Quebra a armadura dele. Vai começar a morrer. Aê! Derrotamos. Caramba, mano. Aê! O que que tem aqui no Journal? Aê, derrotamos o Iak. Ganhamos fibra, SP, um monte de coisa. Chegamos em Cortara. É, a gente tem um monte de coisa aqui. Será que a gente consegue se juntar à guilda de aventureiros agora? Será que se a gente vier aqui na cidade e ir até a guilda a gente consegue se juntar? Vamos dar uma olhada. Eu acredito que não. Eu acredito que seja parte da história se juntar à guilda. Eu acho que pra se juntar à guilda a gente vai ter que fazer alguma coisa. Nananã, qual o seu progresso? Ah, não tem como. Provavelmente pra se juntar à guilda a gente tem que... É, a gente vai ter que fazer todo esse board, né? De inimigos. Acho que o jogo vai forçar a gente a fazer todo esse board. Vamos lá. Fizemos tudo o que tinha que fazer. Vamos pra Cortara Mountains, galera. Fizemos quase tudo, né? Que tinha que fazer. Ah, não. Rapidinho. No board tem uma parada interessante aqui, ó. Se eu vencer o encontro do personagem com o Krabs, com o caranguejo sozinho, o Glyn, eu ganho ponto, né? Será que eu consigo? Vamos lá. Cadê o lugar que a gente tinha que ir? Onde tinha bastante caranguejo. Era cá pra cima, não era? Ah, na cidade. Aqui embaixo tem. Aqui em Seaside Village. Nossa, não tem nenhum teleportador. Vamos vir aqui pra baixo. Aqui embaixo tinha, se eu não me engano, né? Vamos descer. Pronto, descemos. Eu queria um combate com caranguejinhos que fossem fracos. Não com caranguejos que são fortes, tipo esses daqui, tá ligado? Será que o Glyn consegue sozinho derrotar esses caranguejos aqui? Ou ele vai tomar uma surra de novo? Vamos ver aqui. Formação. Remove da party. 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 Vamos lá. Eu acho que é burrice isso aqui, hein? Nossa senhora. Nossa senhora. Vamos lá. É focar um D. Ih, não vai dar não, galera. É muito dano, cara. Os caranguejos dão. É muito dano. Não adianta absolutamente nada. É melhor a gente morrer. Olha isso, cara. Não dá, mano. O Glyn ainda não é forte pra fazer esse board de caranguejos ali. Malditos caranguejos, cara. Vamos se vingar deles. Vamos lá. Cacete. Eu matei o Yaki com tanta facilidade. Os caranguejos dão tudo errado. Vamos lá. Pronto. Montar uma party aqui. Vambora. Vou acabar com esses caranguejos de fila da mãe, cara. Babaquice, mano. Eu tô tentando fazer essa conquistazinha de derrotar os bichos... Os bichos é... Como é que é o nome? De derrotar os inimigos... Só com o Glyn no board ali, mas tá foda. Acredito que isso seja só nível alto, né? Os caranguejos não são fáceis, não, galera. Toma. Beleza. Dá ponto pro cara aqui. Porradão em área. Eu acho que talvez, se eu tivesse... O Ultra Move pra poder usar... Eu matava esses caranguejos fácil. Mas eu não vou nem tentar, mano. Beleza. Beleza. Morreu. Cara, a Lane tá forte, mano. Eu acho que eu vou levar ela em todas as lutas. Vamos lá. Vamos teleportar pra cortar a Mountains. E vamos começar a exploração do lugar aqui. De cortar a Mountains. Vambora. Eita, já tem um crânio de gigante aqui. Nossa senhora, mano. Mudou a musiquinha. Mudou tudo. Eita, mano. Tem dinossauro aqui. Tá, eu não... Ai, carai. Vamos vim cá pra baixo primeiro. Eu tô ruxando aqui, né? Em vez de checar... Ah, não tem mais coisa cá pra baixo, não. É pra cima mesmo. Vambora. Que bicho é esse, cara? Eles são fracos contra vento. Ahn... Lag em... Mirar na perna. Pronto. Hum... Weatherbone. Toma. Ai, tô estagnado. Filho da mãe. Deu Stagger no meu personagem. Vou roubar você. Morreu. Ganhei um chifrinho. Ai, de novo, mano. Eu tô com Stagger. Sangramento. Bleed. Hum... Não precisa roubar dele. Eu vou matar ele com esse... Fresh Point. Toma. Morreu. Às vezes eu esqueço do dano dos personagens. Esse negócio brilhando aqui não é loot, não? É só cenário mesmo. Ficar de olho em tudo, galera. Nesse cenário novo aqui. Ó, eu posso vir pra cá, ó. Nossa, tem mais mapa aqui. Tem mais portara. Posso descer. Toxic. Silphy Amulet. O que que isso faz? Aumenta a agilidade. Eu acho que é bom pra ela, né? Vamos usar nela, porque ela usa muita agilidade. Eita, três. Nossa. Já chega atirando a defesa de geral. Beleza. Vai tomar, irmão. Vai tomar dano do Mecha agora. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Morreu um. Ainda deu o loot pra gente. Beleza. Aham. Cara, eu vou curar o moleque. Vou curar o Glenn pra ele não morrer. Ahn, vamos lá. Pufar todo mundo. O Bolsonaro dá um pandemic aqui pra diminuir a barrinha. Nossa, deu crítico ainda. Aê. GG, mano. GG, GG. Ahn. Eu posso subir. Acho que eu tenho que descer, né? Olha, tem um mercador aqui. O que esse mercador tá fazendo aqui? Hum. Qualquer rota que eu tento tá bloqueada. Por soldados ou por monstros. Como que eu vou levar minhas coisas para Firmwood? Tadinho. Ele vende uma Gladius. Glaive, Longbow. Ele vende armas boas, olha. Snacks, Switch. É, ele vende umas coisas boas. Mas eu não posso comprar. Vamos vender o loot pra ele. Vamos vender o loot pra ele. Vamos vender o loot pra ele. Nossa senhora. Fizemos um dinheirão aqui, mano. Great Sword 3. Peraí, peraí. Nossa. Uma espada muito melhor. Uma Copies. Caramba. Ainda bem que eu não comprei. Olha isso. Ainda bem que eu não comprei nada. Olha o ataque dessa. 50. Olha o ataque dessa daqui. 54. Ainda bem que eu não comprei nada, cara. Silver Black. Caramba, cara. Ainda bem que eu não comprei nenhuma arma, cara. É, com o loot que a gente pegou, a gente já ganhou arma já. Beleza. Voltamos aqui pro comecinho. Vamos subir agora. A gente não sobe mais. A gente só vai reto pro lado ali. Hum, esse cânion é enorme. Esse é o rio Dentas que flui pra ele. É o mais poderoso rio de Valantes. É, tem diálogo que é ruim de ler, galera. Foi mal. Couro grosso. Ei, carai. Que isso? Duas cobras. Qual que é o dano que ela toma, que eu não sei. Não tem fraqueza, aparentemente. Ok, vou bufar todo mundo. Eu não consigo viver sem essa habilidade. O lag em... Ela é muito boa, cara. Você literalmente tira do cara... A chance de atacar antes de você. Eita, porra. Paralisou. Nossa, paralisou dois aqui já. Vamos roubar dele. Ultramove vai ajudar. Vamos usar um ultramove aqui. Esse bicho tem muita vida. Pronto, morreu. Quase morreu. Yokogiri morreu. Ok, morreu todo mundo. Ganhamos skill level. Aqui. Aqui tem tesouro. Pra qual lado será que o tesouro está? Lembrando que o tesouro é secreto, tá? Então o baúzinho no lugar não é o tesouro que a gente tá procurando. Deixa eu ver a setinha de novo pra gente não se perder. Ele aponta pra cá. Pra cima e pra baixo ou pra lá. Não tá aqui no osso não, né? Não, vambora. Cara, esse lugar aqui tá me parecendo o Secret of Evermore. Esse lugar pré-histórico. Quem jogou Evermore vai lembrar do jogo. Quando você chega na pré-história, no comecinho. Os inimigos, as ossadas, o cenário. Muito parecido. Bate com água. Não sei qual que é mais forte. Marcha poética. Pandemic. Olha lá, Bolsonaroinho. Caramba, quebrou a defesa de geral. O perigo aqui é ele usar a habilidade de furar, né? Ai, morreu. O perigo é ele usar a habilidade de furar que mata todo mundo. E mata todo mundo não, né? Como tá todo mundo com debuff. Se ele usar a habilidade dele de furar. Ele pode matar pelo menos um personagem. Morreu. Diminuir isso aqui, esse overdrive. Aham. Toma. Morreu. Caramba. A lene, a lene tá forte, mano. Rapaz. Menina forte. Acho que pra cá tem tesouro. Não, não é esse tesouro, não. Não é esse tesouro, não. Ah, era aqui que tava o tesouro. A gente catou o quê? Parece que uma katana. Mano, eu upei as armas e agora eu tô catando novas. Esse jogo trola, gente. Trola bonito. Ó, tem mais tesouro pra cá. Tá, pra cá não é. Pra cá também... Deve ser pra lá, pro lado. Ah, esse é o caminho errado. Beleza. O personagem falou que é o caminho errado. Não é pra cá não. Tesouro... Ai, caralho. Do nada inimigo, cara. Vamos focar a cobra primeiro que ela é mais perigosa. Vamos usar o meca aqui. Ah, não tem como usar ainda não. Vamos lá. O que será que a cobra tem, hein? Roubamos o muco dela. Droga, paralisou o cara, mano. Ah, não fez tanta diferença a paralisia. Eita, giga drill. Ah, deu mim. Se ferrou. Pronto, morreu. Acabou. Chega, né, inimigos? Helping hand. Diminui essa barra. Sangramento. Os personagens deviam virar pro lado certo depois que os inimigos morrem. Não ficar virado pro lado errado. A Lene tá virada pro lado errado e o Glenn também. Eles não consertaram isso, não, no jogo. Vamos lá. Recall training. Toma. Por favor, não mate o meu guerreirinho. Matou o guerreirinho. Ah, coitado. Vou reviver ele, vai. Usa um Angel Wing no coitado. Será que ele vai virar de novo no cara? Não, não virou, não. Nossa senhora, giga drill. Morreu. Derrotamos 10 bichos de chifre e ganhamos alguma coisa no board. Vamos ver aqui. 10 Horn Lizards. Pra baixo tem o que? Não é pra baixo não. Aqui é o caminho errado. O jogo fala que é o caminho errado. E o tesouro? Qual será que era o tesouro que a gente tinha que achar? Tá em qual lugar? Onde será que está o tesouro? Não está em lugar nenhum. O tesouro não está em lugar nenhum. Então não está pra cá. Com certeza está pra cima. Vamos procurar. Na árvore não está. É, com certeza vai estar pra cima. Já que não está pra baixo. A gente também não pode checar mais do que isso, né? Nada, nada, nada. Vamos embora. Ah, aqui foi o lugar que a gente veio. Então não tem nada aqui não. Nada, nada. Opa, tem um pássaro aqui na árvore, olha. É só um detalhe do jogo. Eu pensei que fosse uma espécie de inimigo esse pássaro aqui. É, não tem nenhum tesouro aqui, galera. Talvez a gente já tenha pego o tesouro, né? We never know. Impossível. Como o Taren conseguiria colocar um acampamento tão próximo da fronteira tão rápido? Sabendo que um avanço iria acontecer em Fansport. Por que essas caras? São boas notícias. Eles podem nos escoltar pra casa. Pare, a ponte está fechada. Dê a volta. Você precisa nos deixar passar. Nosso caminho... Nós temos uma missão urgente para Tormund. Acho que tem algo errado com a sua audição. Essa passagem está fechada. Some daqui. A única coisa perdida aqui é o seu trabalho, soldado. Você não conhece... Não sabe com quem está falando. Eu sou a Princesa Celeste. A Valkyria de Taren. Ah, e nós devemos acreditar em você. Eu não me importo com o que você acredita. Leve-me para os seus... Os seus oficiais. Deixe ele checar minha data de nascimento. Ih, o Matty. Aquele traidor. O que barulho é esse? Mande essas pessoas embora. Matty. General, essa mulher diz que é a Princesa Perdida Celeste. Perdão? Você não parece... Hum... Você de fato parece muito com a Princesa. Idêntica seria a palavra correta. Perdoe-me a minha desconfiança. É raro encontrar princesas perdidas no meio da selva. Do nada. Então, permita-me perguntar. De onde você veio e por quê... E para onde está indo? Eu tenho mau pressentimento com isso. Não mencione que... Você estava no banquete. As pessoas... É... Dizem que uma nova guerra está no horizonte. Eu quero ficar do lado do meu irmão durante esse tempo. Hum... Então é isso que você quer? Você não vai colocar nenhuma ideia engraçadinha na cabeça do seu irmão, não vai? O que eu vou fazer não é da sua conta, general. Essa guerra é desnecessária. Desnecessária? Scania tem emissários de Taren e gravos mortos... É... Mortos nessa manhã. Eu escapei... Eu escapei por um tris. Todo mundo sabe que ele matou o cara, né? Essa morte covarde dos seus... É... Conterrâneos não é razão suficiente para começar uma guerra? Não ouse me interromper. Eita, mano. Ou você vai dizer... Que aquele demônio invadiu o palácio? Abriu aquela bocona dele e devorou todo mundo. Quem é que acreditaria em você? Meu irmão, confia em mim. Ah, assim como eu. Quando ele me deu as ordens para achar um gatilho para uma nova guerra. Meu irmão fez aquilo? Não foi exatamente como eu planejei. Mas o ataque aleatório da fera... Foi uma história... Que o seu irmão quis que a guerra tomasse o rumo. Enquanto você, príncipe Frederic, ficaria feliz em vê-la retornar. Mas em Taren, você é inútil. Como ousa falar com a princesa assim, general? Mas você poderia ter utilidade em sua terra natal. O príncipe me ordenou para fazer qualquer coisa necessária para começar uma guerra. Que tipo de reação eles teriam se ouvissem que a princesa foi assassinada por Scania? Eu chequei. Ela é uma impostora. E deve ser punida com a morte. Mate-a. Caramba, mano. O quê? Um momento, general. Agora, calha a boca. Você desperdiçou o tempo demais do general. Não deixe sobreviventes. Já era a hora do pequeno Félix se exercitar. Caramba, que é esse maluco? Um gigante de baque? Nós vimos ele em batalha em Willyshire também. Taren está domando eles como cães. Infelizmente, não parece muito domável para mim. Nas veias deles corre o sangue dos berserks. Não temos chance. Mano! O que está acontecendo? Lenny, Rob. Ah lá, o cara veio ajudar a gente. O amiguinho deles. Rol. Uma Sky Armor de Fansport. Se eles levarem a princesa refém... Isso não... Isso não pode acontecer. Chame os magos. Vem na hora. Eu disse que eu devia a vocês um favor. Ro, se lembrem? Eu sou um homem de honra. Você é o melhor, Ro. Cuidado, Glenn. Ele está mentindo. Lenny, cuidado! O que é isso? Ele enganou a gente. Princesa! Qual o problema com você, Ro? Cuspi da minha honra para prevenir essa guerra. Eu não estou aqui para quitar nenhuma dívida com você. Ela vai ser quitada no momento em que sua vida... Sair do seu corpo, princesa celestia. Caramba! Você vem comigo. Essa guerra precisa parar. Eu não posso ter minha filha recém-nascida... Esperiando mais um derramamento de sangue e fome. Não, isso não vai se repetir. E é por isso que eu quero prevenir essa guerra, Ro. Se você me sequestrar, meu irmão... Vai ter uma razão muito... Muito boa para declarar guerra em Scania. Mas se eu falar com ele, então... Silêncio! Você conhece seu irmão... Muito antes dessa guerra começar. Não tem jeito. Seu amor pelo seu irmão cega você... E nos leva à ruína. Seu irmão... O amor pelo seu irmão... O amor que seu irmão tem por você... Por outro lado, pode nos dar uma vantagem. Se você realmente se importa com Scania... Venha comigo, Leni. Eu imploro. Se eu seguir você, acaba tudo. A raiva do meu irmão vai destruir tudo. Mas eu posso acalmar, Ro. Saia do caminho. Que seja, vai ser pela força. Maluco! Deixa a gente em paz, Ro. Beleza. Agility Break. Ele é fraco contra a água. Vou buffar todo mundo. Na real, não. Vou dar um dano nele. Vai, toma. Vou colocar o Bolsonarinho aqui. Veneno. Olha, veneno funciona no robô. Legal. Ah, meu olho. Paralizou todo mundo. Pronto. Bufa todo mundo. Mete um tirão nele. Tira o buff dele. Ah, deu miss. Não tem como tirar esse buff dele. Toma. Vamos. Toma. Armor Break de novo Ele usou escudo Não sei se eu uso Não vou usar nenhuma habilidade aqui não Na real vou usar sim Vou usar a habilidade do nosso Do nosso bardo pra buffar Tem como tirar esse buff de defesa? Ae tiramos Já deve estar morrendo já Aumentou o escudo Beleza Poison Shot vai ajudar Vamos tirar dele o escudo Armor Break de novo Nunca deixando a barrinha de Overdrive subir Não tem porque curar Eu vou bater Não tem porque curar Eu tô querendo curar pra Siena Pra poder dar dano Mas não tá Não tá dando uma boa hora pra isso What the fuck What the fuck Mano Mano Olha o dano que ele deu Cara What the fuck Meu irmão Como é que sobrevive Olha o dano que ele deu Cara Morreu Caramba Cara Só tem traição Nesse jogo Ele vai explodir Por que Por que Por que Por que A ponte Caralho O Rob pulou O Rob Que isso Bolsonarinho Perdeu Eleição Pulou Da Ponte Qual destino Você quer seguir Glenn e Lenny Killian, Victor ou Rob Ou Siena Mano Glenn e Lenny Vambora Vambora Cara o jogo me deixa escolher Será que eu posso ver o dos outros Consegue me ouvir Glenn Está tudo bem Lenny Onde estamos O que aconteceu Rob Explodiu A ponte Sobre os nossos pés E caímos aqui E os outros Desculpa Não sei nada Ou eles se salvaram Ou afundaram No rio Precisamos Encontrá-los Não É muito perigoso Mas Killian Matt Vai procurar Vai olhar o rio Para nós Não vai? Temos que sair O mais rápido possível Sir Victor falou De uma Uma Taverna da rosa branca Que podemos esperar Pelos outros lá Isso é do outro lado De Cortara E E só tem dois de nós Como Conseguiremos Chegar lá Eu não tenho certeza Talvez se tivermos sorte Nos encontrarmos Com os outros antes Mas primeiro Temos que sair daqui Você tem razão Lenny Meu irmão Tem novas habilidades Vamos lá Flying Killer Ataque Vamos pegar Flying Killer Olha só Desbloqueamos As habilidades Embaixo Water Jump Fire Jump Wind Jump Depois a gente Pega essas habilidades De baixo Human Killer Não Ataque Nossa Liberamos Muita coisa Aqui embaixo Muita coisa Muita 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 Coisa Human Killer Machine Killer Ataque Vamos ter que pegar Todas as skills Novas Galera Todas as skills Novas Conforme a gente Vai upando Deixa eu só Deixa eu ver Uma parada Não Beleza Beleza Vamos achar um lugar Pra gente Sei lá Recuperar As forças Não sei se tem Alguma coisa Aqui Ah A gente tá do Outro lado De Cortara Tá vendo A ponte A ponte Era ali Em cima A gente Tá meio Que do Outro lado Caramba Mano Que batalha Intensa Essa última Agora Foi bem Da hora Uhum SOS Crítico Deixa eu ver Como é que tá O equipamento Dela Tá certinho O equipamento Dele também Tá com uma Copes Tem que ficar De olho Pra quando a gente Catar uma água Sagrada Uma Sacred Water Pra gente Voltar E usar ela Lá Eita Inseto Dá dano De água Esse bicho Aí Toma Duzentão Otário Jogar Só em dois É complicado Porque a gente Não tem As habilidades Complementares Complementares Por exemplo Cura ali Overdrive Ah, tem Land Energy Mas não vai Precisar não É, se a gente Matar rápido Os inimigos Não tem problema, né O problema É a gente Demorar A matar os inimigos Aí é Aí pode ser Que role um Probleminha, né Angel Wing Beleza De novo Amor break De novo Wind Trust De novo Trust Lash Não tem Não tem nada Para limpar Aqui Vou meter Porrada Nesse bicho Toma Deixa eu ver A porrada Normal Hum Ela rita 100 35 É, a Lene É muito fraca, né A Lene É só Maguinha Mesmo Ela é muito fraca Só magia Com a Lene Coitada Eu tenho que fazer Build na Lene De redução De custo De De Mana, né Pra gente Poder Usar mais Magias Sem precisar Encher a magia Dela Mas não tem nada Para cá, não Tem nada Aqui Tem uma subida Nada Nada Beleza Ah, tem uma subida Aqui, ó Tá, vamos olhar Aqui embaixo Primeiro Não, não tem nada Aqui embaixo Não É pra subir Mesmo Dá pra pular? Não dá Eu vou querer pular aqui Pegar esses tesouros Todos aqui Hum Vamos pular aqui Alarm clock Pra tirar O sono do boneco Eye drops Colírio Beleza Já não precisa mais Cair aqui, né Posso cair no outro lado Agora Ah, droga Eu pulei aqui Achando que ia ter item Cara Fui enganado Fui tapeado Vamos subir de novo Já sabe, Lenny Não é pra pular, não Agora cai aqui É pra cair desse lado aqui Porque do outro A gente já pegou coisa Vamos subir Olha o bicho aqui Ah O abutre ali, mano Sai fora É Plunders Lá em cima Cadê nossos amigos? Eita Duas Sky Armors Sky Armors Esses são X300P Modelo Isso é inacreditável Eles são O mais recente modelo Produzido pela MRC Eles dobraram Os cavalos Dos modelos anteriores E usam menos combustível Que antes Essa é a maior geração O pulo de geração Entre modelos Desde os P100 Olha Olha o quão Perfeitas são as juntas Deles Antes de mudar De direção É bonito Sua paixão Sua paixão É grande, hein Ah, olha lá Ih, mano Estão cercando O povo da cidade Os soldados Estão se mobilizando Pra guerra Que horrível Lord Gustav Rimmer É aliado De Taryn Devemos É Olhar É olhar Devemos buscar Algo pelo vilarede Rimmer Já ouvi esse nome Em algum lugar Ah, é o É o parente Do Rob Não é? Lord Gustav É o pai do Rob Hum Ele é o filho De um Whirl Isso explica tudo Não fale mal dele Ele passou Por muita coisa Desculpe Você parece Conhecê-lo bem Durante a guerra Lord Gustav Se rebelou Contra o meu pai Mas ele foi Rapidamente Despachado Rob Foi levado Como um Um escudeiro Para o castelo real Lá ele cresceu Comigo Uma vida Como refém Ele era o filho De um Whirl Mas não era tratado Melhor do que Uma serviçal Da corte Aquilo deve ter sido Muito dolorido Para ele Eu sinto muito Eu não sabia Você pede desculpa Por tudo Não peça Mas Me desculpe Ah Quero dizer Ok De qualquer forma Vamos indo Rapaz Esse jogo É muito bem escrito Eu tenho que elogiar A história desse game Ela é muito bem escrita Hum Evitando todos Esses monstros Está fazendo com que A gente leve Muito mais tempo É verdade Mas não temos chance Contra a maioria Deles em batalha E desculpe Por não ser De muita ajuda Do que está falando Sem você Eu nunca teria Cruzado essas montanhas Glenn Está tudo bem Vamos acampar O sol está se pondo É o Glenn Já é a segunda vez Que o Glenn Meio que dá Aquela desmaiada ali Diga Eu sei que não é Eu sei que não é Da minha Da minha conta Mas O que você planeja Falar com seu irmão Matt parece Ter confirmado Que o príncipe Ordenou o assassinato De Lady Parnella Matt é um mentiroso Eu não acredito Numa palavra que ele diz Não me entenda Errado Glenn Eu não sou Uma menina Ingênua Que despreza As evidências Pensando que seu irmão É inocente Eu conheço ele melhor Do que qualquer outra Pessoa no mundo E eu sei exatamente Do que ele é capaz E Não é pouco Mas não significa Que ele deu a ordem Nesse caso Nem que ele tenha Nem que ele não tenha Prevenido A guerra Do que está falando Nem que eu não consiga Prevenir a guerra Falando com ele E a tradução É em Telecurso 2000 Eu preciso ver A coisa toda Com meus próprios olhos E não trair O meu irmão Baseado No testemunho De alguém Que tentou me matar Você está certa Quem mais Confiaria Quem mais Você deveria Confiar Além de sua família Para ver A coisa toda Essa é a razão Pela qual Eu fugi do castelo Você não consegue Entender como é Observar o mundo Só pelo horizonte Enquanto você Fica na janela De uma torre Você não sabe Como é ser trancado Atrás de paredes Por toda a sua vida Na verdade Eu sei Tudo isso Muito bem Você sabe Ih, o Glenn Vai falar a verdade Ah, o Glenn Era um prisioneiro A cidade De onde eu cresci Era uma prisão Era um poço Gigante no chão Alguns prédios Apodrecendo Prédios cheios De lama Com paredes Em volta Os guardas Abriam os portões Jogavam prisioneiros Dentro E fechavam os portões Eles não se importavam Com o que acontecia Lá dentro A lei era Do mais forte E se você Era forte Trabalhasse muito E tivesse sorte Você era vendido Como um escravo E saia da cidade Tá falando Sobre Golgota? Sim Eu nasci Atrás Daquelas paredes Um filho De um prisioneiro Você diz Que via o mundo Só pelo horizonte Eu nem via Eu nem sabia Como era o horizonte As pessoas falavam Sobre isso Mas eu não podia imaginar Cercado por muralhas Tudo que eu sabia Era como era o céu E a lama No meu pé Você é um sobrevivente De Golgota Eu não sabia Me desculpe Que tolice a minha Você não poderia saber Depois de já dar Exodos Eu fui libertado E me juntei Ao bando do Iron Bull Ser um prisioneiro Durante Tanto tempo Da minha vida É provavelmente A razão Pela qual eu Gosto de voar Por aí Lá em cima Eu sou livre Eu posso olhar Além das montanhas Além de qualquer Muralha Mas agora O grupo Não existe mais Quando chegarmos A Taryn Eu farei Com que você Seja recompensado Generosamente Você pode usar Esse dinheiro Para começar de novo Esse é o desejo Do Killian Mas se eu tivesse Que escolher Então Diga-me Lá na batalha De Winshire Eu estava no centro Da explosão Ih, ele vai contar A verdade pra ela Espere Você estava no meio Daquilo? Como sobreviveu? Eu não sei A explosão pulverizou Prédios Matou pessoas Vaporizou água E derreteu a pele Mas ambos Killian E eu Não tivemos Nenhum arranhão A causa da explosão Foi Eu Eu olhei um grimório Não os tomos de magia Mas as pedras Que colocam Nas capas Dos livros Era grande No caso Ele está falando Daquela pedra Que ele atacou Era grande Maior do que As pedras normais E tinha a cor De um arco-íris Um grimório Tem certeza? Eu não Conheço nada Com tal poder Mas algum Governante de Valandes Parece conhecê-lo Muito bem E Killian E eu Buscamos informação Nós queremos saber O que é tudo isso É por isso Que você invadiu o palácio E é por isso Que eu estava viajando Para Tormund E tentando ajudar você Nós gostaríamos De perguntar O seu irmão Para Compartilhar Informação Sobre o grimório Conosco Você fala De uma arma Tão poderosa Que pode acabar Com as guerras Eu duvido Que meu irmão Compartilharia Tal informação Se ele possuísse Ela Mas eu vou Perguntar pra ele Eu prometo Você Obrigado Olene Essa explosão Me assombra Achar informações Do que aconteceu Naquele dia É a minha maneira De lidar Com aquilo Eu faria O meu melhor Para te ajudar Desculpe Pare de pedir Desculpas Ah sim Vou dormir Então Quanto mais A gente conversa Sobre esse tópico Mais difícil Fica pra eu dormir Que assim seja Boa noite Glen Carai mano Eu pensei que ele ia contar Pra ela Que foi ele Que bateu na pedra Explodiu tudo Mas ele não contou Mas ele não contou Pra ela Boa noite Lene Você aí Acorde Ih mano Soldados Parecemos soldados Pra você O que você quer Você sabe onde está Esse é o local sagrado Você não tem Você não tem que estar aqui Ah minha cabeça Droga Ei Isso machuca Desculpe Não sabíamos Onde estávamos Não era nosso propósito Existem florestas sagradas Qualquer um que entra Nessa floresta É sentenciado a morte Que isso Por que você está aqui então Fica parado Eu não vou conseguir Fazer bandagem em você Nós temos um estado De emergência Nosso vilarejo Vai lá onde Foi atacado por feras Nós machucamos Ela muito Nós machucamos Muito ela Mas a fera fugiu Estamos buscando ela Antes que ela consiga Se recuperar Estamos perseguindo ela Uma fera Parece uma mistura De urso Com um porco Selvagem Tinha olhos Brilhantes E era gigante Pelas feridas Que infligimos Nela Três homens Tiveram que pagar Com a vida Outros ficaram Seriamente feridos Sreda Não devemos Ficar mais Muito tempo aqui Estamos todos Exaustos Uma pausa É necessária A fera Não vai tão longe Assim Pode nos perdoar Por ultrapassar Por ultrapassar A floresta Nesse estado De emergência Você está armada E parece que Consegue lutar Vamos descansar E aí Você nos segue Você quer que a gente Te ajude a caçar A fera Não se preocupe Ela nem consegue Mais se defender Não ajude eles Glenn Não se coloque Em risco Quem é você? O que quer de nós? Aquela voz Falando com Glenn Deixe nos ajudar Nós temos um objetivo Diferente Se esqueceu Eu sei Mas não ouviu? Olhos vermelhos Brilhantes É igual o demônio Do banquete Talvez tenha uma conexão Além do mais Não temos escolha Ou deveríamos Ser enforcados Por entrar na floresta É claro que não Tudo bem Se prepare Enquanto ainda Enquanto ainda Descansamos Maluco Galera Eu vou encerrar Por aqui Meu irmão Quanta coisa Aconteceu Nessa parte aqui Aconteceu muita coisa Aqui nesse jogo Eu vou encerrar por aqui A gente se vê No próximo vídeo A gente vai estar ajudando Esse pessoal aqui Beleza? Obrigado por terem assistido Esse foi Chained Declos Tchau, tchau